liberar o restante das profissões que faltam certo dentro da cidade aqui nós temos o ferreiro a taverna que é onde pegamos os contratos para fazer a maior parte do dinheiro do jogo temos a prefeitura tá que também pega-se algumas missões às vezes né temos a clínica da botica de Tiltrin e temos o mercado das três lebres então vamos primeiro aqui na botica porque aí clicando aqui na fabricar aqui ó eu já libero aqui alquimia tá então tá liberado aqui agora então eu tenho alquimia também liberada para ser feita por enquanto tá tranquilo só queria entrar aqui ó vamos ver o que ele tem para vender nada que me interessa por enquanto é certo só sair agora eu vou até o pegar o ferreiro e vou usar a forja dele e aí liberei agora a profissão de ferraria certo Olá ferraria tá mais um de força e aí para o Gabriel é interessante a força certo e tal provavelmente para já aqui a janela seria mais tanque se eu não me engano eu acho que a janela é mais tanque mas não tem problema por força para ela certo é confirma então já liberei mais uma profissão aqui depois a gente vai entrar na parte do craft tá não vai ser agora sair vamos dar um rolezinho no mercado aqui primeiro tá e aí no mercado tem algumas interações você pode fazer aqui ó se eu segurar o alt aqui ó tá vendo tá brilhando esse aqui esse aqui essa mulher aqui e essa outra aqui só que são comerciantes tá esse cara que eu rei Raul que depois mais para frente você consegue liberar a parte do se eu não me engano do comércio é isso entre vilas tá se eu não me engano acho que é isso né ele tem alguns itens ali para comprar e vender é isso aqui são mercadorias que você pode comprar aqui para vender em outras vilas para obter lucro certo não por enquanto a gente não vai mexer com isso e ele tem outras coisas para vender ali como por exemplo couro tem cânhamo tem confrei tem pano conjunto de bairro são coisas que você vai acabar usando no jogo em algum momento tá mas eu só queria entrar aqui para mostrar para você e tem algumas sai de quest né que nem por exemplo aqui conversar com essa 3 aqui ó por favor vocês tem alguma sobra de comida eu posso dar para ela um pão e aí vou ganhar ali o que 10 de influência muito obrigado aceitar e aí ganhei 10 influência certo por um pãozinho vale a pena vai de cada um lá tá vendo e aí tem mais um aqui ó e esse malandro aqui renarte por algumas coroas posso polícia armadura por favor estou com tanta fome e aí eu vou pagar 10 coroas para ele vou aceitar ok lá vamos nós umas cuspidinha pulir aqui ali feito tão ilusente que dá para ficar cego só de olhar obrigado pelo dinheiro será bem gasto eu vou sair assim que eu sair o malandrão me roubou vintão e saiu vazado ou seja eu paguei 10 e ele roubou mais vinte esse malaco aqui certo então eu desbloqueei uma sai de quest que vai né em algum momento vai aparecer aqui a compra de comida né até agora ainda não vi motivos para comprar comida em especial ainda não vi esse motivo rolar né mas sim dá para comprar vários tipos de comida diferente ó tem aqui a parte aqui do trigo você vai fazer pão por exemplo é sal e trigo você pode comprar e tem outras receitas que provavelmente vai ter que comprar para você fazer né nem sempre você vai conseguir encontrar o as coisas mas aqui a parte mais de proteína né as carnes carneiro frango é perca que é o peixe e sal certo então tá apresentado aqui a par do mercado vamos dar um pulo na prefeitura agora aqui ó se eu segurar o alt aqui ó tá vendo só tem a prefeita aqui para conversar senhora prefeita contrante vamos ver o que ela tem para dizer vocês são mercenários saibam que por esses lados não vemos refugiados com bons olhos querem saber porquê tá vendo então a gente já sabe que aqui nesse condado os refugiados não são vistos com bons olhos né então os refugiados aqui são um problema a prefeita principalmente querem saber porquê porque eles invadiram nossas ruas e agora estão tomando nossas estradas gente o cara levou então o nosso agora né ela não tá tão errada e doran está nos enviando qualquer coisa com pernas e uma boca que não seja capaz de empunhar uma espada vocês tem trabalho de sobra por aqui o que não falta são pessoas honestas precisando de ajuda para lidar com ameaças dos refugiados eu preciso entrar nas opções aqui tirar a dublagem porque senão eu fico falando por cima do das pessoas ao mesmo tempo aí pronto tirei a voz aqui aí agora não vai mais só ficar falando sair e agora vamos para o lugar mais importante do RPG né a taverna aqui na taverna tem diversas coisas pode ver que as coisas são separadas por cores né como todo bom RPG né de eletrônico né você consegue definir o quão bom é uma coisa pela sua cor né então se eu apertar aqui o alt aqui você vê que fica cinza as coisas que são menos importantes né fica verde as coisas que são um pouco mais importantes né e fica laranja as coisas que são muito importante são consideradas raras né então o informante aqui ele é considerado raro tá isso aí são divisões são feitos no jogo inclusive nos equipamentos tá nos equipamentos vocês vão ver que vai ter o equipamento mais puxado por dourado tem equipamento azul tá vocês vão ver essas diferenciações de cores também nos equipamentos inclusive essa faquinha aqui da envenenamento é aqui ó é onde a gente pode começar já aumentar o nosso grupo certo então chegando aqui na taverna aqui você já pode sim contratar o seu primeiro ajudante a mais na sua jornada no se você quiser se você não quiser também não precisa vamos dar uma olhada e vamos ver o que eles tem de bom temos aqui ó o pelhan vamos inspecionar o que ele tem de bom para recrutar ele custa 30 de atá tem que pagar com influência tá precisa de influência para contratar não é só chegar e contratar não é vamos inspecionar ele aqui ele é um bruto ou seja ele é igual a jana né ele tem esperteza que aumenta o ganho de experiência é que são os trás tá aqui não dá para mexer nesses aqui é o que vem é o que é então se o cara for muito bom aqui nos trás tiver algumas características importantes que você considerar importantes tá contrata ou não certo e os itens que ele vem os equipamentos que ele vem aqui os pontos de habilidade dele certo é ele tem força e esperteza vamos dar uma olhada no outro é um bruto sair eu posso clicar com o botão direito direto também tá não precisa entrar não então posso clicar com direito aqui ó já vez direto as habilidades dele ele requer um pouco menos de dinheiro certo ele é um guerreiro então ele tá com o machadão dele já ali na mão certo ele tem sede de sangue e cooperação é aumenta em 10 por cento se não estiver próximo ao aliado em combate e o dano dele aumentado quando ele não tá próximo a um aliado esse é o o lenal Ok vou ver o próximo aqui aqui que é o fredeutos o fredeutos ele é um bruto também tá ele vem ali com com um porretinho na mão e um escudo de madeira o salário dele é 15 ele é um vagal ou seja tem capacidade de carne diminuída em 3 e destreza aumentada em 5 por cento bom não é interessante mas assim ao bem da série e ele vem com um pesca ali né ele vem com pesca novato ele é um novato na pesca é vamos pegar um vamos pegar o Willenau aqui ó vamos pegar esse cidadão de bem aqui certo vamos trocar ideia com ele e recrutar vou pagar ali 30 né e 60 de dinheiro e o soldo dele também eu tenho que pagar tá então tem que tem que ter dinheiro para pagar os caras que não fica infeliz vou recrutar lembrando quanto mais gente você tem mais comida você tem que levar né tudo vai aumentando você vai ter mais gente para batalhar mas você também vai ter mais problemas para lidar certo ok o Willenau se juntou a sua troca seus acompanhantes agora estão felizes olha ele aqui ó certo eu posso dar o nome para o Willenau quem vai ser o Willenau aqui na minha vai ser o chumo eu vou colocar eu não vou colocar Gabriel Farias porque eu já tenho o Gabriel Balardinho então vai ser o chumo mesmo o chumo tá na base vendido chumo mudou o nome de chumo e os outros acompanhantes aprovaram ou seja todo mundo gostou do nome né ele vem ali com a habilidade de provocar e ele causa 5 de dano em todas as unidades na área certo o acerto crítico inflige sangramento tá muita coisa é às vezes é baseado no no equipamento tá que nem ó o machado do lado dele aqui ó tá mais dois de força e ele vem junto com a habilidade de mutilar é um machado de duas mãos o que que é o mutilar aí tá ali do lado o mutilar causa 5 de dano a todas as unidades na área acerto crítico inflige sangramento certo então cada equipamento ele pode ter uma habilidade específica que vem atrelado a ele que pode estar em outros equipamentos também certo e o acerto crítico crítico dele ali ó é 7% a chance certo ele vem com mais 3% aqui então vai somando ele mostra tudo aqui tá se mostrar colocar o mouse em cima o dano crítico dele aumentado em 38% 10% é do que do traço que a gente escolheu lá no início né e os 28% são o base dele o valor base do dano do acerto crítico é 4 e eu tenho mais três da sede de sangue dá um total de 7 certo bem 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 auto-explicativo né não tem muito explicar não então agora eu aumentei mais um então chumo faz parte agora do nosso grupo certo aqui nós temos um informante e é o cara bom primeiro mano primeiro episódio é assim né não tem jeito de ser muita coisa para se falar a respeito do jogo até que a coisa começa a se desenvolver ó ele tem ali para gente ali algumas informações de locais para ir no mapa e fazer as coisas mas reparem que para comprar isso aqui ó eu compro com influência mas eu também posso roubar certo que eu não aconselho né eu já tô ali com 40 de suspeita a guarda ainda não está me procurando mas eu já dei uma aumentadinha na minha suspeita então por enquanto eu só queria mostrar para vocês que o informante tem tá precisou desenvolver aqui a minha influência para trocar por informações para fazer os contratos por fora certo e aqui nós temos a emissária joanina né que ela dá para gente as missões então vamos examinar aqui o painel lá lá subjugaram o esquadrão de caure que eu posso pegar tá vendo três contratos dá para aumentar isso aqui gastando pontos de conhecimento tá tem um local lá que depois você aumenta é a quantidade de é aqui na parte dos caminhos e eu acho que é poder e glória mas aí eu tenho que pegar primeiro nível 1 não não é com conhecimento não é com é liberando aqui ó essas essas esses desafios aqui aí você consegue aumentar se eu não me engano acho que aqui tá mas de qualquer maneira eu posso pegar três ó tem uma que é dificuldade média né dificuldade fácil dificuldade difícil média e fácil tá e aqui quando você pega ele já mostra para você aonde que tá essa quest em relação a sua posição atual então essa aqui tá no sul essa aqui tá no oeste aqui tá no sudeste está no sul também então já te dá uma meio que uma direção de quais skills por exemplo você pode ir quais quais você pode ir pegando baseado na direção né que nem por exemplo aqui eu soube julgar o esquadrão de caure que quer dizer que ele tá para oeste tem mais alguma coisa que tá para oeste não tem mais nada a maioria tá para o sul essa tá para o sul essa tá para o sudeste essa tá para o sul também certo então seria interessante eu pegar essas três aqui ó mesmo que seja difícil tá seria interessante porque aí eu já vou me direcionando numa para um ponto só então vou aceitar essa aqui ó precisamos de dar um fim na gangue de magnanor a guarda parece incapaz de lidar com a situação sozinha como sempre né certo a lei já mostra que tá para baixo ali aí aqui ó matias lundi é um indivíduo perigoso procurado por uma série de assassinatos é considerado difícil essa questão mas eu vou aceitar mesmo assim que eu sou maluco certo e tem mais uma para o sul é liberar o velho farol o grupo de bandidos invadiu o velho farol e fez de lá o seu covil seu cliente deixará você ficar com tudo que achar lá quero aceitar ok peguei os três contratos e agora eu já tenho o que fazer no mapa olha aí né eu tava completamente perdido no jogo já não tô mais já tem o objetivo já fora isso tem o taberneiro né que você pode conversar com o taberneiro aqui é ele vende algumas coisas aqui né principalmente receitas tá vendo a receita de para fazer você fazer sua própria comida geralmente são caras né você pode roubar e aqui tem o conhaque ó o conhaque custa três cada um porque que é interessante o conhaque porque você pode manter a bebida em geral né bebidas em geral você pode manter a moral da sua tropa lá em cima é tendo bebidas na hora do descanso tá então vou segurar o conto aqui vou comprar esses conhaques tá a quem diga que não valeria a pena mas eu vou comprar só para mostrar para vocês como é que funciona tá parte do descanso né deixa eu ver aqui como é que eu tô aqui é certo beleza e aqui né eu posso roubar tem aqui tá vendo isso aqui tem um valor de 14 de alimentação isso aqui ainda dá um bônus que reduz a velocidade com que a fadiga da tropa acumula em 30 por cento ainda não comentei que vocês arrependo da fadiga que essa barra aqui em cima aqui mas eu vou mostrar para vocês agora como é que ela funciona vamos sair daqui dessa conversa sair eu posso também pagar aqui para descansar aqui tá é caro tá custa 51 mas só que eu vou recuperar três pontos de valor né que são os pontos que a gente usa na batalha lá que eu mostrei para vocês sai daqui vamos sair né eu já fui em todos os lugares já dessa cidade aqui e agora é só eu sair tá aqui mostra aqui a população né de strong cap 192 e o que ela produz para eu poder comprar essas mercadorias e vender em outro local então já vamos sair aqui e ir em direção ao sul atrás não era para entrar de novo lá e aí em direção ao sul atrás lá do é das missões vamos aqui a andar nessa direção ali refugiados ó opa ó quem tá aqui ó ó ok tá aqui corre 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 atrás corre atrás ó quem é o malandro que tá aqui ó ó não é para parar não corre corre segurando shift aqui ó eu quero pegar esse cara aqui vem cá malandro tome aí ó quem é renarte posso polícia sua armadura opa agora que você se tocou quem é né como conseguiram me achar aí eu posso ameaçar para pegar meu dinheiro de volta meus 20 me dá 20 gorôs por favor não me machuque e aí eu posso agora sair deixar ele embora né ou eu posso atacar né só peguei meu dinheiro de volta volta não vou atacar mas se eu não me engano as duas opções causam alguma coisa de diferente mais para frente tá mas eu vou deixar só ele embora mesmo deixa ele embora é tem mais itens para pegar aqui eu posso abrir o mapa mundo aqui para ver para onde eu tô indo tá vendo aqui ó os três pontos onde eu tenho que estão aqui para baixo aqui mas eu não quero ir direção à missão ainda eu quero mostrar uma coisa para vocês a fadiga acabou de avisar era isso que eu queria mostrar para vocês o seu grupo está muito cansado seus acompanhantes podem acabar morrendo é de exaustão se continuarem andando não deixe descansar continuar e aí eu libero aqui agora esta mecânica aqui ó e a mecânica do acampamento que você pode abrir a qualquer momento praticamente a qualquer momento no jogo certo como é que funciona no jogo não no mapa mundo e dentro de cidades que também é considerado um mapa mundo na dentro da cidade como é que funciona isso aqui né esse aqui é o seu acampamento tá E aqui conforme você vai evoluindo no jogo você vai colocando mais coisas aqui que vão te ajudar certo essa aqui é sua bancada inicial também que você pode movimentar os itens para onde você quiser tá vendo pode colocar onde você quiser onde você quiser o seu cavalo também pode pôr onde você quiser certo vou botar a fogueira aqui no meio de novo deles reparem que todos levantaram quando eu tirei a fogueira porque tinha uma coisa específica para ser feita na fogueira nós temos cinco pessoas aqui né aqui é a nossa oficina então reparem que cada objeto que tem aqui no acampamento se eu colocar alguma coisa específica algum tem alguma coisa específica que eu possa fazer com esse objeto ele vai me dar algum bônus quando eu descansar minha tropa então aquele ele mostra ali oficina uma pequena oficina improvisada que acompanha que acompanhantes pode usar para criar muitos itens úteis beleza isso aí ok lá mas se eu atribuir um faz tudo a ela ela vai produzir dois de matéria-prima durante cada descanso ou seja então se eu manter uma pessoa trabalhando nessa oficina aqui que pode ser por exemplo chumbo ele vem ali com alquimia novato eu posso dar para ele aqui a habilidade de faz tudo certo e arrastar ele para a mesa aqui ó a lá ele começa a trabalhar então ele está atribuído agora essa mesa aqui certo que mais que eu tenho aqui nessa tela aqui para ver eu tenho aqui por exemplo a fogueira ó você pode usar fogueira para para pagar e alimentar sua tropa beleza só que tem um detalhe ali ó acompanhantes designados né gera um de felicidade durante cada descanso então se eu pegar os acompanhantes aqui ó e colocar eles na fogueira 234 tá vendo eles sentam aqui e aí cada um desses aqui vai gerar mais um de felicidade quando eu descansar tá então é dessa maneira que funciona o acampamento tá então você vai ter itens aqui que você vai interagir para melhorar o seu desenvolvimento no jogo então eles estão muito cansados eu preciso descansar que eu tenho que fazer clica com o botão direito na fogueira vai abrir uma tela aqui que ela vai mostrar para gente uma visão uma visão geral do descanso né que aqui é alimentação e a bebida né que no caso aqui eu não tenho ninguém que precisa beber eu não tinha ninguém que o traje embriaguei eu comprei comprei a toa o conhaque né mas ele conta como comida também tá é que se eu tivesse alguém que tivesse embriaguei ia mostrar que eu era obrigado a dar a bebida para esquecer desse detalhe não tinha ninguém com embriaguei eu falei para não pegar esse traço né é verdade mas de qualquer forma é bom que o conhaque ele dá um de comida ímpar né porque que é bom ter comida ímpar porque às vezes né você vai dar mais comida do que os caras precisam comer então por exemplo pão dá 4 a comida aqui as maçãs dá 2 né e o conhaque dá 1 então eu tenho que dar 21 de comida para eles hoje então eu clico com o botão direito aqui ó 4 8 12 16 20 e eu dou um conhaque 21 certo não preciso pagar ninguém hoje o descanso aqui não tem nenhuma periculosidade nesse local nível de perigo nenhum se eu tivesse pego aquele traço lá de 10% do nível de perigo estaria mostrando aqui que eu tinha 10% de chance de ser interrompido no descanso e clico em descansar olha aí estou completamente restaurado né descansaram todo dia 35 horas da manhã certo a tropa está descansada você ganhou dois de valor né cada descanso me dá dois de valor só que isso aumenta conforme você vai se envolvendo no jogo tá você vai ganhar tem como obter mais bônus através do descanso certo a felicidade da tropa aumentou em mais 5 mais 4 por acompanhantes atribuídos a fogueira olha aí os quatro que sentaram mais um pela comida que todo mundo ficou satisfeito e a felicidade da sua tropa é 10 atual certo seus acompanhantes estão contentes você ganhou os seguintes bônus o limite máximo de ponto de valor aumentou em um ou seja era 5 agora é 6 e ainda produzir dois de matéria-prima que é o que a gente utiliza para restaurar os equipamentos depois da batalha eu falei para vocês que o jogo era cheio de mecânicas tem um botão até agora deve estar acreditando certo então tô descansado tudo certo esse acampamento aqui é o que você usa por exemplo para ver como é que tá a situação dos seus personagens aqui com o botão direito aqui ó e aí você abre essa esse esse painel aqui você tem uma visão geral aqui você pode trocar os equipamentos do seu do do seu acompanhante você pode acompanhante uma palavra estranha né o seu guerreiro ou guerreira né e aqui você tem o painel de relacionamento aqui mostra como é que tá o relacionamento com os outros integrantes dependendo do que acontecer durante o jogo você pode começar a ter problemas com pessoas do grupo ou você pode começar a ter um relacionamento bom com outras pessoas do grupo então por exemplo se durante a batalha o Gabriel for lá e dá uma espadada no chumo que que vai acontecer eles vão ficar com o lado vermelho aqui aceso para os dois eles vão ter problemas então às vezes a gente tem que apaziguar esses problemas com algumas ações dentro do jogo aqui nessa área de acampamento tá por enquanto tá tudo certo e aqui em cima aqui ó pontos de habilidade conforme os níveis forem subindo a gente pode distribuir pontos aqui ó especialização dos personagens e pontos de atributo também tá podem ser distribuídos aqui ainda não subir nem o nível então não posso explicar ainda isso mas a gente vai esbarrar com isso em algum ponto da série o que fazer o o o o Tchau, tchau.